Bom, então até aqui nós seguimos falando sobre condicionamento a que todos estamos sujeitos, instrumentos para trabalhar com esse condicionamento como o entendimento da própria insignificância, o amor a si próprio, a questão da liberdade que temos no ato de sempre poder contestar os valores, as teorias que são nos apresentados e a questão da responsabilidade que implica nós sermos livres. Bom, agora então está na hora de fazer o lado oposto da argumentação. Até aqui colocamos como uma ideia que não funciona, que não é razoável do ponto de vista lógico, Deus como sendo um Criador e a causação das ações das pessoas, sejam essas ações que resultam em benefícios ou prejuízos para as pessoas que são sujeitos passivos dessas ações, que não sofrem essas ações. Agora vamos fazer o entendimento oposto, de modo a justamente trabalhar com essa questão do condicionamento. que é a questão do condicionamento? Por isso mesmo. Ora, achar que nós somos livres, achar que escolhemos algo, não faz sentido algum. Ao contrário do que foi dito antes, dizer que a liberdade está no ato de contestar, também está totalmente equivocado, porque quando nós vamos contestar, julgar, também já estamos julgando com os valores, não existe um observador que seja neutro, o cientista não é neutro, o juiz não é neutro, dentro do direito, a imparcialidade está mais para uma paridade de armas que o juiz permite às partes que estão litigando, e nada a ver com o juiz ser um ser humano que carrega toda uma bagagem valorativa que compreende o mundo de uma determinada forma. Da mesma forma, o cientista olha para aquele objeto e já com uma visão valorativa do mundo, a neutralidade na ciência, ela torna-se impossível, porque seria o mesmo que considerar que o sujeito não é o sujeito, já que o objeto que é observado tem que ser observado por algum sujeito, e a subjetividade vem disto, do sujeito. Então, subjetividade, objetividade. Estava falando de necessidade e de liberdade. Liberdade é uma mera ilusão. Todo acontecimento tem uma causa. A questão é que não conseguimos compreender o número de múltiplas causas que são necessárias para se gerar um efeito. Então, eu posso compreender uma causa imediata, mas uma causa que causou esta causa talvez seja mais difícil. E a causa que causou a causa desta causa seja mais difícil ainda. E as causas podem se dar ao mesmo tempo. Resolvi entrar no meu carro e acelerar neste momento. A outra pessoa também resolveu fazer a mesma coisa. O sinal se quebrou. A velhinha passou andando correndo. E os carros bateram. Todos esses fatores concorreram para a colisão. E muitos outros predecessores, fatores, contribuíram para que eu, antes daquele momento, estivesse num outro momento que chegasse até aquele momento, em que eu acelerei. Da mesma forma, as causas antecedentes também existiram nos outros feixes de causas daquele efeito. Então, imaginar que somos livres é uma mera ilusão. E daí, começa a se evidenciar mais uma vez o quê? A contradição. Então, um elemento essencial é compreender. A contradição é natural, tese e antitese, yin e yang, dia e noite, tudo e nada, quente e frio, homem e mulher, sempre existem tensões entre polaridades opostas, que, embora opostas, encaixam-se, possuem uma harmonia quando juntas. e aqui entra a questão da dialética, da dualidade do mundo e de como que, a partir desta dualidade do mundo, o ser humano opera num processo constantemente dialético. Desde a sua formação enquanto persona, afirmação do eu de um sujeito, já se verifica um processo de afirmação, negação, afirmação, negação, afirmação, negação. Um processo dialético. As pessoas naturalmente oscilam para tomar as suas decisões, porque a decisão é o resultado de uma deliberação. E uma deliberação sempre é feita como se existem mais de uma opção. Não existe apenas uma opção. Então, delibera-se e chega-se a uma conclusão. Muitas vezes, sendo contrárias essas opções, prima face, uma primeira vista. Independente de qualquer forma, existe esse processo de síntese. Então, desde a formação psicológica do ser humano até os eventos naturais, o modo como os nomeamos, também é possível colocar que, bom, você falou tudo e nada, mas são apenas palavras. o nada é uma palavra que não pode conter uma realidade, uma existência. É ausência, é um conceito que se define pela negatividade, pela ausência, mas todo conceito, toda visão de mundo vai se constituir a partir da verificação de contrários. e no sentido mais amplo possível da existência e da inexistência. E daí podemos puxar inclusive máximas populares, como que os contrários se complementam, como que as oposições possuem uma forte tensão entre os polos e se sintetizam. Então, a compreensão é resultado, é um terceiro momento resultado de duas contradições. Estamos falando de dialética. Poderíamos falar em termos hegelianos. Hegel, filósofo alemão, idealismo alemão, subsequente a Kant, que foi um filósofo que pensou muito nessa questão da dialética, enquanto tese é antitese, síntese, ser ou não ser e a síntese disso. então é um processo dialético como um movimento do mundo. Da mesma forma, a filosofia teve origem na China e não na Europa. Estamos falando, portanto, não mais de uma visão eurocêntrica, mas estamos olhando para o Oriente. Também temos a questão de como que Yin e Yang estão em equilíbrio, como que a fêmea e o macho estão em equilíbrio, como que o dia e a noite estão em equilíbrio. O equilíbrio ele é constituído de contrários que estão englobados. Então, quando se começa a verificar que em tão distantes terras e tempo, espaço, é possível fazer essa mesma observação com a matemática. matemática no lugar é igual a matemática em qualquer outro lugar da Terra. Então, dialética. A dialética como um processo de tese, antitese, síntese. Liberdade não tem liberdade. Síntese. sou um nada insignificante, sou tudo, amo a mim mesmo em primeiro lugar. Síntese. Valores existentes, negação desses valores existentes, síntese. Então, a vida é um constante processo dialético de contradições. o ser humano é um ser que em sua existência comporta algo cingido. E o cosmo, o universo, também parece ser assim, de certo modo, que é o modo como o nomeamos, de noite, sol e lua, tudo, nada, branco, preto, claro, escuro, macho, fêmeo, e por aí vai. Então, somos condicionados, podemos alterar este condicionamento a partir da compreensão de alguns elementos como a insignificância de si mesmo, o amor a si próprio em primeiro lugar, a liberdade que temos ou a ausência desta liberdade. Mas você está sendo contraditório, exatamente. Ser contraditório faz parte da vida. de tal modo como a vida caminha. Então, um raciocínio necessariamente vai me levar a um raciocínio posterior que nega o anterior. Se ocorrer um desenvolvimento, uma mudança, né? Se não se ficar preso ao passado, mas ter uma ação consciente no presente, então, compreendendo e trabalhando com esta dialética, é possível alterar os condicionamentos, compreender os valores que determinam esses condicionamentos. Isso aí.